Olá a todos vocês! Como é que vocês estão? Estão na bênção? Vamos lá fazer aqui hoje o pão pita. O pessoal aí pediu a receita. Vamos lá! 500 gramas de farinha de trigo. Pesei numa balança. Coloquei uma colherzinha de açúcar. Uma colher de sopa de sal. Estou usando o Himalaia. 7 gramas de fermento biológico. E 300 ml de água. O que a gente tem que fazer? Tem que ter também um rolo. Temos que ter aqui para mexer. Depois nós vamos utilizar uma frigideira antiaderente. Mas inicialmente nós temos que fazer o seguinte. A farinha está aqui. Vamos colocar o sal. Vamos colocar o açúcar. E o fermento biológico. E vamos mexer. Mexe toda a parte seca. Eu peço que você dê um joinha. Então, ok, irmãos? Nossos irmãos aí da Teshuvá Corishua. Palavra, alimentação, kosher. Amém, irmãos? Pita vem do aramaico, tá? Uma das línguas que Exuá falava, ok? O hebraico e o aramaico. É um pão muito legal. Então, mexe tudo. E agora vem o pão pita. Pita vem do aramaico, gente. Ok? Depois que você mexe toda a parte seca, que é o fermento biológico, o sal. Eu botei uma pitada ali, uma colherzinha de açúcar. Tem gente que coloca azeite. Eu não estou colocando. Tá ok? Então, nós vamos colocar água agora e mexer. Nós vamos precisar trabalhar as mãos, tá? Com as mãos, nós vamos ter que... Como eu não tenho batedeira, vou fazer da forma arcaica. Os antigos hebreus também não tinham. Então, nós vamos colocar aqui a água. Água da boa, tá? Filtrada. E nós vamos começar a mexer, amém? Tem que estar na medida, pessoal, beleza? Primeiro, nós vamos fazer... Mexer aqui com essa espátula aqui. Pra... Daqui a pouco a gente começa a sovar ela. Tá? A batedeira seria mais rápida, né? Vou ter que trabalhar com as mãos. De forma arcaica, pessoal. Ok? Vou precisar colocar em cima da bancada. O trabalho agora arcaico, tá, pessoal? Requer, então, agora... Sovar a massa. Dá trabalho esse ponto aqui. Porque eu vou ter que mexer bem ela, tá, pessoal? Então, nós vamos trabalhar ela aqui com as mãos, tá, pessoal? Você vai precisar deixar ela descansar. Depois que eu acabar de sovar ela aqui, você vai ter que deixar ela descansar até dobrar o tamanho. Sempre mexa assim, puxando lá pra cá, ó. Ó. Puxa assim, ó. Qual que fosse um livro. Esse é o momento da massa descansar. Agora nós vamos deixar a massa descansar, tá? No recipiente aqui. Vamos deixar ela descansar. Vou colocar um pouquinho de farinha aqui, ó. Na parte interna aqui. Vamos agarrar. Coloca e passa o sufilme. A gente vai cobrir ele com uma toalha, tá? E vamos deixar ele aqui dobrar o tamanho ou aproximadamente 60 minutos. Aqui é uma hora, gente. Depois de uma hora, aproximadamente, vamos ver como vai estar aqui a nossa massa. Veja só. Ela cresceu. Aqui, ó. E o que a gente vai fazer agora? A gente agora vai tirar ela daqui. Vou tirar ela com cuidado, tá? Aqui. Pois bem. Agora nós vamos fazer aqui... Olha. Vamos. Nós precisamos agora dividir essa massa em 10 partes. Aproximadamente 10 partes. Precisamos dividir essa massa. Porque vamos ainda... Vai levar um pouquinho ainda tempo para a gente finalizar. Ok? Pela marca que eu fiz aqui, vai dar... É... Aproximadamente 10 pedaços. Bom, pode ser que algum fique menor, tá? Mas aí não há problema. Ok? Bom. Em cada uma dessas aqui agora... Veja só. Existe um segredo aqui. E esse é o ponto. Vou pegar aqui, ó. Vou tirar daqui as massas. Vou botar para aqui, ó. Ó. E agora o segredo está aqui, ó. A gente vai ter aqui... Um pouco de farinha para não grudar, né, gente? Ó. Vai esticar aqui com a mão. E vamos... Como se tivesse. Ó. Fazendo um... Ó. Fechando aqui, ó. Ó. Estica e vem. Estica e vem. Tem que fazer várias vezes isso. Estica e vem. É como se você estivesse... Você estica a massa. Estica a massa e vem. E fecha aqui. Você faz isso algumas vezes, tá? Ficou umas vezes. Assim. E depois você vai ter que fazer o seguinte. Vai ter que... Fazer uma bolinha. Aqui, ó. Ó. Vai virar uma bolinha. Está vendo? Depois que nós vamos esticar para colocar na frigideira ali, que já está ali. Mais ou menos isso, ó. Vai ficar assim, ó. Ó. Uma bolinha. Aí você tem que fazer com os dez. Vou fazer com os dez. E já volto. Vou fazer com o último. O mesmo processo. Estica. Ó. Estica. Estica. Fecha. Estica. Fecha. E vai fazendo assim, ó. Ó. Estica. Fecha. Vou deixar elas descansar ainda por mais meia hora. que aí vamos para a última fase. Ok? Bom. Faz isso aqui. Vamos... Vamos fazer aqui, ó. Ó. Uma bolinha. Vamos cobrir. Tá? Agora é a parte final, pessoal. Vamos dar uma esticadinha nesse pão. Vocês vão ver como é que vai ficar. Agora que está o segredo, pessoal. Tem que estar a frigideira bem aquecida. E nós vamos virar na frigideira aproximadamente de 30 em 30 segundos. Botei no fogo mais alto lá, tá? Estou com a espátula aqui. E eu vou colocar ali já já. Vai estar bem quente. A cada 30 segundos eu viro. A cada 30 segundos eu viro. Aí vocês vão ver como é que vai ficar maravilhoso. Amém? Vamos lá. Vai estar aquecendo ali. Bom, agora nós vamos colocar ele. A cada 30 segundos a gente vira. A cada 30 segundos a gente vai fazer esse processo. Veja. Veja. É que maravilha. Ó. Ó. Veja que ele tá... Ele enxou. Veja a sua aparência. Tá? Ó. Aí você põe aqui. E já faz outro. E cobre esse aqui, ó. Vai ficar maravilhoso. Dê seu jóia, hein? E aí E aí E aí E aí Olha como ficou o pão pessoal Olha o pão pita, maravilhoso né, belíssimo Olha esse aqui, vou cortar ele Enquanto eu estou terminando, vou cortar para mostrar a vocês como que ele ficou Ele vai abrir aqui, ele está quente ainda Os outros estão esfriando ali, estou fazendo aí no restante Então ele depois que esfriar ele vai abrir Vai ficar assim Você pode rechear ele, entendeu? Vai ficar top Mais de perto para você ver aqui na frigideira Antiaderente Show demais né gente Estou mais perto aqui da frigideira Mostrar para vocês o processo bem perto Tem que virar de 33 segundos Tá, ele vai crescer aqui Na frigideira tá pessoal, na frigideira Deixe seu jóia Isso é muito importante Seu jóia Deixe seu jóia Estou segurando com a mão E com a outra para mostrar para vocês Vou ligar a flash aqui para ficar melhor A visibilidade Aqui Virei Aqui ó Felipe Cunha fazendo pão pita Pediu a receita Olha ele crescendo, olha ele crescendo, olha ele crescendo Aí ó, parece mágica Mas não é não gente Ó, é o processo, é o processo Ó que maravilha Ó Aí se ele não crescer do outro lado Você dá uma seguradinha aqui Tá, ó Ó Ó Pode ver que ele criou uma bolsa Né, ele virou uma bolsa Vou dar uma viradinha ainda Para o outro lado Para vocês verem Ó Ó Aqui ó Olha que maravilha Ó Ó Por dentro quer dizer o que? Criou uma bolsa Criou dois lados E está cheio de ar quente ali Assando por dentro Vai ficar uma maravilha Não vai? Já ficou uma maravilha Então olha Pão pita Tá 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 aqui assadinho Olha que boniteza Ó Ó Que maravilha Tá bom? Aí aqui vou acrescentar Junto com os outros Bota aqui Bom, estou aqui Felipe Cunha Agora nós vamos degustar Merece um like E, e Ó Deu uma trabalheira Merece um like Mereço um like teu Aí ó E um comentário aí E compartilhar também Ó Meio quilo de farinha de trigo Eu vou te recheio Com o que você quiser Peito de peru Queijo Azeitona Azeitona Pasta de azeitona Faz como você quiser Aí Aí pessoal Pão pita Aí ó Como que ele fica Bonito Ó E é gostoso Tá pessoal Aqui ó Você pode abrir aqui Rechear ele Pra que ele vira Aquela Faz aquela bolsinha Tá vendo Ficou muito top Dá pra 10 pães Dê seu jóia Aí